Irmãos da congregação Resset Vemete e aqueles que nos ouvem, hoje dia 4 de novembro de 2020, Mishnah 17, do capítulo 1 do Pirkei Avot, diz assim, Shimon, seu filho, diz, fui criado entre os sábios e não encontrei nada melhor para o corpo do homem do que o silêncio. Não é a teoria o principal, mas a prática e quem fala demais traz o pecado. E também a Mishnah 18, que a gente vai estudar hoje, do capítulo 1 do Pirkei Avot. Rambam Shimon Ben Gamliel dizia, o mundo existe graças a três coisas, a verdade, a justiça e a paz. Pois foi dito que a verdade, a justiça e a paz reinem nas vossas portas. Então, amém. Hoje vamos estudar mais duas Mishnah 18, do capítulo 1 do Pirkei Avot. Então, eu sou o Lucas, falando aqui de Aracruz, membro da congregação judaico-messiânica Resset Vemete, Graça e Verdade. A gente está seguindo aí quarta-feira, pós-quarta-feira, semana após-semana, no estudo do Pirkei Avot, das Mishnah 18 do Pirkei Avot. Hoje já é o nosso décimo encontro. Se você quiser saber um pouco mais, acessa aí o canal da congregação. A gente está transmitindo pelo YouTube. Esses vídeos também têm ficado salvos no Instagram. Hoje eu estou com um equipamento diferente aqui, com um probleminha. Então, acho que o Instagram deve estar transmitindo melhor do que o YouTube. Se estiver me ouvindo, dá uma okzinha aí, que a gente segue. Amém? Vamos lá. Vamos iniciar. Então, enquanto a gente aguarda o irmão chegar, os irmãos chegarem, lembram, como de costume, aquilo que a gente viu na semana passada, que diz assim, chamar e disse, né, na Mishnah 15, faz do estudo da Torá um hábito permanente, fala pouco e faz muito e acolhe todo homem com um semblante agradável. Então, a gente passou aí por questões sobre a importância de fazer mais e falar menos, a importância de que o mundo real ainda é o mundo dos feitos e não o mundo do blá blá blá, de cantar vantagem demais daquele que não fez ou maximizar aquelas coisas que foram feitas. Vimos aí o exemplo de Abraão acolhendo as pessoas, acolhendo todo homem com um semblante agradável, falando pouco e fazendo muito mais até do que se comprometeria a fazer. Então, ele fez mais do que falou. A gente viu aí a importância na Mishnah 16 de conseguir um mestre e que esse mestre nos ajuda a tirar as nossas dúvidas. Nós busquemos no mestre a figura, uma figura piedosa e não simplesmente uma figura que agrega, uma figura que consegue encher igrejas, promove festas, enfim, mas a importância da vida pessoal desse mestre. A gente deve estar sempre avaliando o mestre que nós escolhemos para nós, aquele que nos tem ensinado autorado, que nos tem conduzido espiritualmente, que ele também esteja sobre vigilância, né? Que a gente avalie ele nesses critérios, inclusive, de piedade. Bem, então hoje a gente inicia a Mishnah 17, a Mishnah 18, são Mishnah 19 relativamente pequenas, que a gente consegue passar relativamente rápido por elas. O Pós-Francisco hoje, líder da congregação, está num compromisso de trabalho à noite em Vitória, acabou que a gente não conseguiu se encontrar, tem um evento agora de noite, então conduz mais uma vez sozinhos com os irmãos. Só me dá um ok aí, se estiverem ouvindo, para a gente seguir. Ok, ótimo, vamos lá então. Leio novamente. Então, a Mishnah 17, muito prática aí. Só lembrando que a parte mais importante desse estudo, na verdade, aqui é a culminância, né? Quando a gente grava aqui um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo, fica aqui guardado para a posteridade, consegue compartilhar com alguns irmãos que estão aí ao vivo acompanhando. Mas, muito mais é aquilo que a gente tem aprendido quando a gente senta para estudar, né? E essa semana aí, para uma série de entrevistas, eu não consegui sentar com o Rocha Francisco, e a melhor parte passou. Mas por que eu estou falando isso? Mais uma vez, para instar os irmãos, para enxergar os irmãos, dentro da possibilidade de cada um, dentro dos limites de saúde de cada um, comandante, a gente está aí ainda no período, a coisa tem melhorado um pouco, mas a gente ainda está nesse período de pandemia. Mas, enfim, respeitando essas possibilidades, eu uso os irmãos, né? A gente quer instigar os irmãos, reúnam-se, reúnam-se, pelo menos uma vez por semana, com um colega, na casa de um amigo, vamos se juntar para a gente estudar a Torá junto, para estudar o Piquei Avô, para estudar o Novo Testamento, as palavras de Exu, qualquer algum outro estudo que nos ajude a crescer e evoluir. Fazer isso junto é muito bacana, tá? A gente enriquece bastante. Então, fica aí mais uma vez o convite para que os irmãos promovam com vocês mesmos aí esse estudo. É muito interessante e enriquecedor. Então, vamos lá. Mishnah 17. Fui criado entre os sábios e não encontrei nada melhor para o corpo do homem do que o silêncio. Não é a teoria o principal, mas a prática. E quem fala demais traz o pecado. Bom, o primeiro ponto é pontuar que a tradição, de maneira real, considera o silêncio como algo louvável. Acho que o cristianismo, o judaísmo, todas as grandes religiões aí, todo aquele que preza pela sabedoria, sabe que o silêncio, ele é louvado. E existe ainda um ditado que diz que uma palavra pode valer uma moeda, mas o silêncio vale duas moedas. Então, faz parte também da cultura e da sabedoria, que não é algo distante, né? A gente está almejando sabedoria aí, buscar um pouquinho de entendimento e sabedoria, e a gente comece pelo silêncio, que já é algo bem interessante, bem enriquecedor e sábio para todos nós. Mas esse ensinamento é surpreendente, pois o Rabi Shimon, que escreveu, ele exalta os estudos do silêncio, mesmo entre os sábios, né? Porque ele vai falando assim, eu fui criado entre os sábios, e entre os sábios eu percebi que não tem nada melhor para o corpo do que o silêncio. Como pode ele, sendo criado entre os sábios, entender que o silêncio é algo, o que há de melhor para o corpo, né? Quando você vive num ambiente em que as pessoas têm conversas frívolas o tempo todo, em que as pessoas falam sobre coisas enormemente fúteis, que distanciam o homem de Deus, que nada acrescenta ao desenvolvimento do ser humano, é fácil você perceber que o silêncio, de fato, é o que tem de melhor. Mas ele foi criado entre pessoas sábias, e ainda assim ele entendeu que o silêncio era a melhor coisa para o corpo dele. Uma das interpretações que o comentarista aqui traz para a gente, ele fala assim, Para entender essa afirmação, devemos dar ênfase à frase que ele diz que não encontrou nada melhor para o corpo do homem do que o silêncio. Ou seja, para assuntos relativos ao corpo, para temas físicos, quanto menos conversa, melhor. Ou seja, para temas físicos, para aquilo que diz respeito ao nosso corpo, quanto menos se falar, melhor. Quando as pessoas se encontram em alguma conversa, geralmente essa conversa se rebaixa a um denominador comum, como é que foi o churrasco do final de semana, como é que foi lá a goleada do São Paulo em cima do Flamengo, e vai falando do tempo, enfim, de coisas relativamente, comida, bebida, de coisas físicas e materiais. não se deve permitir que essas questões físicas se convertam no tema central. pelo menos não todas as vezes na sua conversa, a gente não precisa se alienar do mundo, mas às vezes você passa aí um final de semana inteiro com a família, um final de semana inteiro com alguns colegas, e não passa um minuto sequer falando de coisas produtivas, sempre voltando àquelas questões pessoais, questões físicas, e aqui ele insta a gente, ó, vamos, não permitamos que essas questões físicas se tornem centrais em nossa vida. Então, elas devem ser mantidas em um lugar adequado. É muito melhor concentrar-se em considerações espirituais e intelectuais. Então, não encontrei nada melhor para o corpo, para os assuntos que diz respeito ao corpo, do que o homem ficar em silêncio. O rei Salomão adverte em Provérbios, não é bom que a alma esteja sem conhecimento. A gente vê isso lá em Provérbios 19, 2. Cada pessoa deveria estar consciente daqueles requisitos que possibilitam a expansão e o progresso da alma. A gente já viu aí, em um estudo passado, como que o ser humano, ele tem a importância, ele tem a obrigação de se elevar espiritualmente. Isso deveria ser uma meta de vida nossa, né? Através do ensino da Torá, através do estudo da Torá, através dos cumprimentos, das mites de votos, dos mandamentos que o Eterno nos deu para nós. nós evoluamos espiritualmente, nós evoluamos a nossa alma. E aqui ele coloca assim, que o silêncio é um desses requisitos para que a gente evolua espiritualmente, não é? Quando o seu corpo está quieto, seus ouvidos descansam, os olhos se relaxam e a língua permanece imóvel, então a sua alma pode falar em voz alta. A voz soada da divindade que se afoga muitas vezes de ruído perturbador de fofó e falatórios incessantes. Então, é importante que a gente guarde a nossa língua para que a gente ouça mais, para que a gente ouça mais, inclusive, a voz da nossa alma, para que a gente ouça mais, inclusive, a voz do Eterno falando com cada um de nós. Bom, e aí ele segue na Mishnah dizendo que não é a teoria o principal, mas a prática. Em função disso, eu queria ler um comentarista, um autor do meu testamento, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 3. A gente vai ler um pouquinho esse capítulo 3 hoje de Tiago, porque tem muito a ver com aquilo que a Seme Chiná está trabalhando. São ideias parecidas, não é? Então, vamos lá. Lá no capítulo 3, no verso 13 da carta de Tiago, ele diz o seguinte, da pistola de Tiago, Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se temes em vós coração amarga inveja e sentimento faccioso de divisão, não nos glorieis nem em tais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, pois onde a inveja e sentimento faccioso, aí a confusão e toda a obra amarga. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Então, olha só, hein? O apóstolo Tiago, ele diz o seguinte, você tem dois tipos de sabedoria, uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria terrena. A sabedoria que vem do alto, ela só serve se ela produz a paz, se ela está em conjunto com o ser da pessoa, com aquilo que ela está fazendo. Já uma sabedoria terrena, que ele chama aqui de diabólica e animal, essa sabedoria, ela é cheia de sentimento de inveja, ela é cheia de sentimento de divisão, ela provoca divisão, ela cria facções. Então, de fato, não é uma sabedoria que vem do eterno. E se não é uma sabedoria que vem do alto, qual razão e qual motivo que a gente, servos de Exu, discípulos de Exu, servos de Deus Altíssimo, qual razão que nós temos que dar algum ouvido e algum interesse a pessoas que se dizem sábias, que se dizem eruditos, estudiosos, mas que estão com o coração cheio de ilusão. É isso que o bom procedimento das suas obras não testemunham aquela sabedoria que ele está recebendo. Então, com base, tendo esse entendimento em mente, esse pensamento em mente do apóstolo Chávez, sigo aqui no comentário da Mishina, não é a teoria o principal, mas a prática. Então, veja que uma sabedoria está acompanhada de prática. Essa prática é uma prática de paz, uma prática de caridade, uma prática de bondade para com o irmão. Em suma, a teoria não é tão importante quanto a prática. Isso se assemelha bastante ao ensinamento de Shammai. Fala pouco e faz muito. Foi da semana passada, né? Semana passada, a gente viu a Mishina que dizia, ó, fala pouco e faz muito. Então, é muito próximo esse ensinamento. Encontramos uma discussão ocorrida entre os Tanaim, estudiosos antigos aí, da doutora, sobre o que é maior, o estudo ou a prática. Muito interessante, né? Uma discussão grande para definir o que era maior, o estudo ou a prática. Diferentes opiniões foram dadas e, ao final, todos concordaram que o estudo era maior, mas só porque ele conduzia aos feitos. Sem conhecimento adequado, os feitos, a prática adequada são impossíveis, ou seja, até para você fazer o bem, você precisa estudar. Mas, uma vez que o estudo é encarado apenas como um bem para que você consiga exercer alguma coisa, o estudo apenas é a forma pela qual você sabe e descobre como você tem que praticar algo, então parece que a essência e o importante é mesmo a ação. Então, ficou essa discussão, né? Qual era a mais importante? É o estudo ou a prática? O estudo é o mais importante, mas só porque o estudo te leva à prática. Ou seja, você faz um estudo que não te leva à prática. Se nós estamos aqui conversando, estudando, você está em casa gastando um tempinho lendo, ouvindo essas palavras, buscando por você mesmo e isso não te leva à prática, não valeu de nada, é importante que o estudo de fato nos leve à prática. Nossa própria, aqui, né? O comentarismo da própria comunidade parece estar sucumbindo ao preso de sua vitorreia. Conferências, convenções e comissões continuam a produzir resmas de papel com inúmeras palavras. Aí, lembrando, né? O comentarista publicou isso aqui, esse comentário em 1964, de que se fosse hoje estaremos produzindo os vídeos no YouTube, estaremos produzindo os tuítens, uma verborréia, como a gente coloca aqui, gigantesca, com inúmeras e inúmeras palavras e comentários. Nos queixamos, deploramos, diagnosticamos, prescrevemos, mas nada disso pode substituir os atos e feitos significativos. Então, às vezes a gente convive com algumas pessoas, né? Existem teorias fundamentadas, até que pregam isso daí, e algumas pessoas seguem sem sequer se dar conta de que isso já foi previsto e prescrito por alguns filósofos atrás, que já até estão mortos. Eu falava sobre a crítica radical de tudo quanto existe. Já convivi com algumas pessoas, já trabalhei com algumas pessoas e elas criticam, 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 qualquer coisa que se faz critica, tudo que ela vê, ela critica e fala mal e que nada está bom, ou que não está bom. Mas quando você espreme lá, você não consegue enxergar uma única proposição. Nada é proposto. A pessoa, o indivíduo, não propõe nada, não propõe nenhum tipo de melhoria. Ela apenas critica tudo aquilo que já existe. E é exatamente contra isso que o nosso instinato está falando. Não é a teoria principal, mas a prática. O seu indivíduo critica apenas pelo criticar e não propõe nada no seu lugar, não se propõe a construir nada, tem alguma coisa errada. Com ele e com a crítica que ele está fazendo. Até porque qualquer um que se propõe fazer alguma coisa, até mesmo aquele que faz o mais bem feito de todos, se for olhar com um olharzinho mais atencioso, ele também vai ser digno de crítica. A gente vai encontrar alguma coisa errada naquilo que ele está fazendo. Não criticar, de fato, é fácil, mas o difícil e o principal é faça a prática, faça a prática, ter menos importância dessa palavra, menos importância da crítica e faça, se propõe a fazer alguma coisa. Se você não está fazendo nada, não crítica. Essas palavras parecem ser tão bobas, tão simples, tão infantis, mas quando a gente olha na realidade do nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais, às vezes, nossa relação familiar, nossa relação no trabalho, nossa relação política, como que isso está presente. A crítica de um lado muito exacerbada e de outro lado algo praticamente inexistente que é a proposição, que é pegar e fazer, que é pegar e colocar no bolso, que é ajudar o próximo, necessitado. Enfim, de fato, isso é o que é mais importante de acordo com a nossa missionária. Em certos momentos históricos chamam a ação e nada além da ação irá servir. Quando os egípcios perseguiram os israelitas e aparentemente tinham cercado com o mar diante deles, o Todo-Poderoso disse ao Moisés, por que, flamas a mim, falam os filhos de Israel que marchem? Também eu lembro quando Josué teve a derrota em Naim, quando ele estava entrando na terra e ele estava falando com a terra e lá, chorando, prostrado em terra porque eles tinham sido derrotados depois da vitória de Jerucó, quando o Israelita tomou para si um despojo que não era para tomar quando eles foram lutar contra a cidade de Aio que era a segunda cidade que eles tinham ali na frente do exército tomar eles perderam uma derrota acachapante lá e Josué orando com o rosto em terra a palavra do Eterno para eles foi assim por que você está prostrado, Josué? Por que você está orando em mim? Levanta, Israel pecou, vai lá e faz alguma coisa. a gente vê dois exemplos muito claros aí de que tem hora que não adianta falar tem hora que não adianta sequer ficar com o rosto prostrado em terra e desesperado porque levantar e fazer de novo a prática é o principal e não a teoria como dizem no Chico. Não era um momento para a meditação não estudo mas era de fato essa situação de Josué e de Moisés era a situação de agir e assim foi feito. Bom, aí segue a Mishnah e quem fala demais traz pecado e aí de novo eu preciso voltar aqui no apóstolo Tiago a gente leu o capítulo 3 a partir do verso 13 dos 8 agora eu quero ler o começo do capítulo 3 para a gente poder comentar essa ideia de quem fala demais traz pecado diz assim a partir do verso 2 de Tiago 3 todos tropeçamos muitas coisas se alguém não tropeça em palavra esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo ora quando com os freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam conseguimos dirigir todo o seu corpo verde também os navios que crujam e sentam tão grandes elevados por inquiadosos ventos com um pequenino leme se voltam para onde tem um impulso de timoneiro assim também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas verde com um grande bóssia e tão pequeno fogo incendeia a língua também é fogo mundo e unidade situada entre os nossos membros ela contamina todo o corpo inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno toda espécie de feras de aves de répteos de animais de mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano mas a língua nenhum homem recorde do mar é mal impuntido está cheio de peçom imortal com ela bem dizemos ao senhor e pai e também com ela maldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus da mesma boca procedem bênção e maldição meus irmãos não convém que isso seja assim pode a fonte voar mesmo a lança água doce e água amargosa meus irmãos por acaso podem pedir a produzir azeitonas e uma mineira figos tampouco podem uma fonte salgada dar água doce então mais uma vez um apelo o grande tema dessa ensinar 17 é exatamente isso guarda a língua guarda um pouco fala menos e faz mais não teorize demais se a sua teoria não te leva a prática e por fim quem fala demais traz o pecado uma ilustração uma ilustração clássica disso pode ser encontrada no relato bíblico da condução sutil que a serpente fez com ela a comer o furo proibido da água do conhecimento olha só um exemplo clássico esse daqui que a gente tem que ter que está na raiz da nossa fé quando diz que falar demais pode trazer pecado quando a gente olha lá quando o eterno colocou o homem no jardim ele falou assim do fruto dessa árvore você não pode comer do fruto dessa árvore esse foi o mandamento do eterno a proibição do eterno foi pra não comer o fruto daquela árvore quando a serpente foi balandar o beijo lá com Eva Eva falou pra serpente assim a serpente perguntou o que que é isso aí essa árvore aí Eva respondeu assim ó Deus falou que a gente não pode tocar nessa árvore e nem comer dela então veja bem que Eva acrescentou aquilo que o eterno falou a proibição de comer Eva acrescentou a ideia de que Deus disse que era proibido tocar na árvore e comer do fruto da árvore uma vez que Eva acrescentou palavras aquilo que foi dito pelo eterno a serpente sagaz que era pegou e pensou a partir do momento que eu consegui fazer ela tocar na árvore nada vai acontecer porque de fato nada aconteceria até porque não havia nenhuma proibição pra que ela tocasse na árvore quando Eva tocou na árvore e nada aconteceu ficou fácil tanto pra serpente convencer a Eva de comer o fruto quanto pra própria Eva falar uai se eu toquei e nada aconteceu então eu posso comer e nada vai acontecer perceba que foi o acrescentar de palavras a boca do eterno acrescentar o mandamento que o eterno tinha dado tirar uma conclusão precipitada por si próprio de que não poderia tocar na árvore e fez Eva cometer o pecado não somente isso mas contribuiu de maneira que Eva cometeu esse pecado então quando você é crescendo as palavras necessárias de fato você pode conduzir ao pecado um outro exemplo importante também deixa eu ver com os irmãos aqui tá lá em provérbios esse provérbios 2714 eu só fui entender esse versículo de fato quando eu conheci essa mensagem há alguns anos atrás provérbios 2714 diz bem assim se alguém disser ao seu vizinho em voz alta de madrugada por maldição se lhe comparar o vizinho você tá bem dizendo com o vizinho ah porque ele tá gritando de madrugada em voz alta porque ele tá acordando o outro isso vai ser contato com maldição não veja bem o exemplo que ele coloca aqui a gente tá comentando a ideia de que quem fala demais traz o pecado que é o texto da Mishnah e ele fala assim falar demais também pode produzir mal nossos sábios contam que até falar bem do seu vizinho pode levar a calúnia isso tá no talmud você pode começar a fazer uma observação inocua inocua sem maldade enfim sobre que pai maravilhoso um determinado indivíduo é o seu interlocutor aquele que tá conversando com você interessado no assunto pode ficar tentado assinalar que embora ele seja um excelente pai o homem é um péssimo marido uma terceira pessoa presente pode chegar nesse ponto da conversa e apoiar o último interlocutor com uma história maldosa sobre o homem e a sua vida e os negócios o que começou como uma fofoca inofensiva ou seja elogiando alguém e falar fulano é um bom pai pode terminar em desentendimento inveja e ódio eu vejo como o simples fato de você elogiar uma pessoa às vezes faz com que outros acritiquem para me nos prezar né veio aquela ideia do baúlho de caraguejo eu boto um monte de caraguejo no baúlho assim e vão tentando sair quando um tá conseguindo sair o outro vai lá e puxa ele pra baixo é mais ou menos essa ideia tem gente que não suporta ouvir elogio de uma outra pessoa então se em primeiro elogia uma determinada pessoa perto de alguém que não sabe lidar bem com isso daí que não sabe sequer ouvir o elogio de uma terceira pessoa ela pode começar a falar mal daquela para tentar equilibrar a balança e falar não ele é boníssimo mas em compensação ele é ruim naquilo ruim naquilo aquela ideia de tentar crescer buscar se autoafirmar depreciando o próximo é penoso bem dito isso daí e aquele que está um pouquinho mais esperto um pouquinho mais antenado com a ideia da mexinar com a ideia da palavra ele vai perceber o seguinte não evita elogios até essa ideia de elogiar na frente dos outros tenha cuidado calma seja cuidadoso com isso para que você não desperte inveja e o outro acabe criticando e fazendo o achonhará cometendo fofoca língua má o achonhará língua má fazendo fofoca daquele que você está falando na verdade quanto mais você tentar defender o homem mais você estimula os outros refutarem a sua opinião com todos os títulos e alegações e insinuações quanto mais você fala mais pecado você está causando enfim quem fala demais traz pecado então encerramos aqui a Mishnah 17 com a ideia guarda a língua guarda a língua fale menos a gente só vai ganhar com isso opine menos fale menos na rede social fale menos com as pessoas que estão ao seu redor dê menos opinião critique menos e faça mais bom a gente vai lá para Mishnah 18 agora Mishnah curtinha e diz o seguinte Rabão Shimon Ben Gamaliel diz o mundo existe graças a três coisas a verdade a justiça e a paz pois foi dito que a verdade a justiça e a paz reivindem nas nossas portas acho legal quando ele fala assim que foi dito a gente lá conferir então da onde ele está tirando que o mundo existe graças a verdade a justiça e a paz se a gente olhar lá em Zacarias 8 verso 16 profeta Zacarias diz o seguinte são estas coisas que deveis fazer falai a verdade cada um com o seu próximo perdão falai a verdade cada um com o seu próximo e executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo nem ame o juramento falso eu aborreço todas essas coisas diz o senhor olha que legal né gente que fala que o antigo testamento muita lei que não tinha amor interessante né como que o profeta fala assim vindo de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo olha como que é é sutil né isso é proibido de ser levado a sequer pensar mal no seu próximo bom mas de fato ele diz no verso 16 eu li 16 e 17 no 16 ele diz falai a verdade cada um com o seu próximo executai o juízo de verdade e o juízo de paz com base nessa afirmação do profeta Zacarias o autor David Shinar ele afirma que o mundo existe graças a verdade a justiça e a paz né executai o juízo de verdade e o juízo de paz que vem nas nossas portas bom em que sentido isso dizer difere lá do que a gente viu na Bichina 2 isso tudo está gravado aí que fala que o mundo subsiste em três pilares né e quais são eles a Torá o serviço divino e a beneficência né ajuda com o próximo que é a Torá o Rodá e o Lute e o Rassadim observe que em vez da palavra o meio de manter-se na passagem interior ou seja lá na Bichina 2 falava que o mundo se mantém nesses três pilares a Torá a Vodá e o Lute e a Sardim né a Torá o serviço divino e a beneficência aqui usa-se o verbo existir o mundo existe graças a três coisas verdade justiça e paz então lá no Bichina 2 nós temos o mundo que ele mantém-se né o mundo que o verbo usador e aqui a gente tem um outro verbo que é o verbo existir e cair então tem que ter diferenças aí né a primeira passagem descreve os três valores que constituem o propósito olha cuidado com essas palavras aí que mora a sabedoria e o entendimento o mundo foi criado para que a Torá a Vodá e a Gini o Lute a Sardim ou seja o mundo foi criado para que o estudo da Torá o serviço divino e a beneficência venham a ser realidades na vida humana então o propósito nós seres humanos nós somos instados nós somos instigados nós somos cobrados para que nós exercitamos o estudo da Torá o serviço divino e a beneficência para o nosso próximo mas este mesmo mundo em que nós devemos tomar essas três ações ele só existe ele só é preservado se as condições de verdade justiça e paz prevalecerem então para que eu consiga exercitar o estudo da Torá para que eu consiga percorrer fazer o serviço divino adorar a Deus nosso Criador para que eu consiga fazer o bem ao meu próximo com ações de benevolência de beneficência esse mundo tem que existir agora para que esse mundo exista com base lá no que o profeta Zacarias disse é importante que exista verdade que exista justiça e que exista paz é importante não é fundamental é a condição para que o mundo exista e de fato a gente tem sempre que ficar preocupado com o sentido de vigilante para que nós não abramos mão da verdade para que nós não abramos mão da justiça para que nós não abramos mão da paz da paz conosco da paz com o nosso próximo da paz com os nossos irmãos bom é importante a gente orar pelas nossas corres quando fala de justiça não é só a justiça que você faz a justiça nas suas relações mas é a justiça do país que a gente vive das nações que estão empolvoando a terra ou seja é importante que nós oremos pelos nossos juízes que nós trabalhemos para que esse sistema seja fortalecido o mandamento estabelecer juízes nas nossas cidades para que o juízo seja feito olha a importância que o eterno dá isso essa ideia de estabelecer juízes e que o juízo seja feito como que ele permeia vários momentos ali do texto do tabá bom estes três conceitos de justiça verdade e paz também são fundamentais no processo judicial primeiro precisamos determinar a verdade toda a verdade nada mais do que a verdade não podemos nos basear em conjecturas e na imaginação como Isaías relata a respeito do Messias o Messias não julgará pela visão dos seus olhos e não decidirá pelo que escutarem os seus ouvidos mas com justiça julgará o pobre e decidirá com liquidade pelos fracos da terra a aparência e a realidade frequentemente são duas coisas distintas repito a aparência e a realidade frequentemente são duas coisas distintas você conseguir identificar a diferença entre a verdade e a aparência da verdade só tem um jeito você vai ter que estudar você vai ter que pedir para o Espírito Santo verificar a letra que você está estudando para que o eterno traga vida aquilo ali para que de fato a gente consiga conhecer a verdade o juiz deve ser capaz de enxergar além da superfície determinar quais são os fatos de fato em cada caso bom caminhando aqui para o final depois que o Todo-Poderoso criara as terras secas sua próxima ordem foi isso lá no Gênesis ele disse assim produz a terra ervas que é Beche se você quiser as três letras da palavra Beche são respectivos começos de Din Shalom e Enet que é justiça paz e verdade olha que legal né produz a terra Deche o que é o Deche pode ser encarado pelas iniciais de justiça paz e verdade isso sugere portanto que se este mundo recém criado desejava perdurar no final de contas o mundo existe por causa dessas três coisas não se este mundo desejava perdurar deveria produzir primeiro Deche ou seja que era a Helga né deveria produzir primeiro justiça paz e verdade na verdade nossos sábios declaram que um juiz que profere uma sentença baseada na verdade e na justiça converte-se em sócio do Santíssimo na hora da criação olha a importância dada a promoção da paz do juízo e da verdade essa interpretação pode continuar sendo verdadeira para outro aspecto da palavra Deche Pásco o rei Davi no Salmo 23 diz assim faz-me repousar-me em passos verdejantes esse passos aí é de novo Deche isso poderia significar que o todo poderoso me concedeu o privilégio de descansar em um ambiente de justiça paz e verdade como que aprofunda a ideia do passo verdejante lá do Salmo 23 do rei Davi não é isso? Não é passo não vou comer passo não entenda passo como sendo justiça verdade e paz tá bom? Essa Mishná conclui com um texto comprobatório dos profetas que a verdade e a justiça e a paz reem nas vossas portas a palavra portas aqui significa um símbolo da cultura e civilização humana que reinem nas nossas portas é o texto lá de Zacarias que a gente leu você deseja continuar tendo portas ou seja que a civilização perdure você precisa ter verdade lei e paz lei no sentido de justiça e paz essas são as condições necessárias e suficientes para o homem manter relações inteligentes e significativas com seus próximos estes são os alicerces da sociedade sem eles as boas e viáveis as relações entre os seres humanos tornam-se impossíveis amém? então essa foi a Mishnah 18 e 17 do capítulo 1 encerro aqui só fechando fazendo uma revisão então o que a gente viu para as coisas do corpo a gente mantém o silêncio e a teoria não é o principal mas a prática e a gente viu que em exemplo clássico acrescentou aquilo que foi dito Eva lá acrescentou e falou que o eterno proibiu de tocar na água ou seja falou demais isso de alguma forma ajudou a trazer o pecado à vida dela a gente viu aí que elogiar demais um irmão aí na frente dos outros isso também pode trazer pecado que acaba levando um outro a pecar e na Mishnah 18 a gente viu a ideia de que o mundo existe por conta da paz da justiça e da verdade e assim nós devemos perseguir essas três coisas e é por isso que o mundo subsiste existe de maneira completa e a associação com o salmo 23 que são as iniciais de passos dos passos verdadejantes exatamente essa ideia aí de justiça paz e verdade amém xalão xalão vejo os irmãos no próximo encontro saudades de estar aí presencialmente com todos na congregação assim que o eterno permitir a gente estará junto abraço fiquem com Deus